Música E criaram a capoeira, arte de matar Capoeira, jogo de negro Capoeira era arma usada lá na escravidão Capoeira, jogo de negro Que sentia a força de zumbi no seu coração Houve gente que morreu mesmo sem viver Abria os olhos direto para trabalhar Cansados, doentes, famintos, sem amor Liberdade naquele tempo só pra sonhar dor Capoeira, jogo de negro Capoeira, vamos andar à festa vida Energia, capoeira E jogo de negro Que sentia a força de zumbi no seu coração Ô, ô, ô Eu não sou daqui Capoeira Eu sou de São Salvador Eu jogo a capoeira, meu mestre quem me ensinou Eu quero ver capoeira, eu quero ver capoeira Eu quero ouvir birimba, eu quero ouvir birimba Eu quero ver a rasteira, eu quero ver a rasteira Na colin regional, na colin regional Eu não sou daqui capoeira, eu sou de São Salvador Eu jogo a capoeira, meu mestre quem me ensinou Eu jogo a capoeira, eu sou de São Salvador Eu jogo a capoeira, eu sou de São Salvador